Derrota, derrota, derrota. E aí, meu cozas? Alô? Entra na cama lá, tem coragem? Entra lá. Na cama? Peraí, não. Tá na câmera lá. Mano, o que aconteceu, velho? Eu fui treinar, entendeu? Lá na natação, fui fazer meus negócios. Quando eu volto, você tá ferro 2, bicho. É na minha Smurf. Se você tá ferro 2 na Smurf, imagina na principal. Mano, você veio aqui pra me ajudar ou não vai atrapalhar, caralho? É ouvindo a verdade que a gente aprende, entendeu? Às vezes tem que vir alguém aqui pra falar a verdade na sua cara, velho. Pra você entender o que realmente tá acontecendo. Não tem segredo, gente. Tá acontecendo que eu só pego trolls, AFKs, velho. E haters, haters, sei lá, kiters. Mano, o cara ficou 0 barra 10. Ele queria ser o novo agente. Uai, meu jungle fez gota. Estacou a gota. Relaxa, relaxa. Vou jogar comigo mesmo, velho. Tranquilo. Vou jogar com você, ô... Hitezinho do Mib. Mano, falaram pra mim que tu quer o jungle, velho. Tá, porque a Riot insiste em me colocar num lugar que eu não é pra eu estar. Um desses lugares é o... É o ferro 2. É. Tá aparecendo os e-mails ali em cima, pô. Os e-mails. Fecha os e-mails ali, ó. Os e-mails aqui, pode mandar. É você aqui que eu tô querendo mostrar, na verdade. Ah, sou eu ali? É. Um cara bonito, esbelto, tá bom? Ali, ó, você pode ver ali que é bem trincado. Dá pra ver bem as quadradinhas do abdômen. Essa é a minha cara. Aqui é mais perigoso. Aqui é igual também, aqui? Ali embaixo... Ah, mas aí se não tá aparecendo não é porque não é pra mostrar, né? Começa por aí. Você se considera igual esse cidadão? Não, é mais bonito. Meu de... Loucura, meu truta! Mob lausão! Ai, truta tá manjando a rola dos outros, então. É isso. Mandaram no chat, truta. Sou obrigado a ver meu chat. Ah, esse cara não devia ter feito isso. Ele vai pagar muito caro por ficar me pouquendo agora. Só mandou uma pavor pra esse Veigar aí, mano. Nem começou o jogo. Ah, relaxa, tio. Nível 7 eu vou acabar com ele, ó. Só no passito. Vou ficar só no passito aqui pra ele. Ó, ó, ó. Ele vai errar, quer ver? Ó, 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 ó. Ó, errou. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver quantos randos de gordo do jogo. Tá, beleza. Vamos contando, contando. Já contei dois, pô. Já contei dois. Ó, ó, ó. Caralhinho. Agora você tá com a metade da vida, velho. Vai bem que você tem poção, né? Tá, o que que eu faço, mano? O cara é um range contra um mili. Caralhinho! O que eu faço? Quita! Mano, eu não fiz a minha MD5 ainda, velho. Meeeeee! MD5 do Mulas, mano. Vamos comigo, então. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, velho. MD5 do Mulas, guys. Escolhi a pessoa certa pra jogar. Dá seu melhor aí. Com certeza. Sempre, né, velho? Eu fiz só na Flex. Flex é troll demais, mano. Fui carregado lá pelos meus companheiros. Tá aqui, Aluna Flex. Tô quase platina, pô. Caralho, caicadíssimo, velho. Não tem vergonha nessa sua cara de ETzinho do Mib, não, velho? Eu que carreguei eles. Essa é a verdade, velho. Então tá, então você vai ganhar cinco aqui, beleza? Eu tô com seis derrotas seguidas. Se você... Seis derrotas... É. Pô, você já pensou em ir no mar morto, gordão? Por quê? Porque lá é 30% sal, mano. Tomar um sabão de sal grosso, velho, pra ver se tira esse alzar, mano. Mano, realmente, velho. Tem alguma coisa errada, velho. Vamos ver o desenrolar dessa partida aqui? Vamos. Uma coisa... Depois a gente... Vamos, né, comemorando depois. Vamos ver. Vamos ver o desenrolar. O cara fica me batendo no nível 1. Agora não consegue farmar depois, ó. Ó. Peraí, peraí. Eu não consegui aí, não. Tomei na cara. Calma, calma. Calma, calma. Tá de boa. Tô dando escudo. Vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, sair. Saí, saí, calma. Joga muito, joga muito. Vou comprar uma bota se pá, velho. Vou voltar. É isso que dá, mano. Ser bom demais. Eu avancei a lane e tomei gank. Tá ok. Eu tenho que fazer malemolência, velho. Os caras estão falando que esse item tá muito bom pra magos. De segundo, terceiro item, tá ligado? Meu boca aberta. Tá, muito bom pro magos. Mas não pro galho, pô. Não pro galho? Não, porque ele só ativa quando você dá dano na sua ult, pô. É bom pra Timo, que dá muito dano na ult, sabe? Tá, mas a malemolência, se eu vou sentar uns caras na ult, que seja uma sentada, seja fenomenal. Entendeu, meu cousin's? Deixa eu ver se eu consigo ajudar a nossa amiga Bilal. Eita, que isso, meu jovem? Que isso, meu trata? Mas é muita maldade aí. Você quer ajudar o Bilal aí, cuzão? Quer ajudar o Bilal do amigo aí, cara? Você quer ajudar o Bilal do amigo aí, meu trata? Lá ele mil vezes aí, chat. Que loucura, meu trata. Quer ajudar o Bilal do amigo? Dá uma mãozinha lá pro Bilal, vai. Já deu uma mãozinha ali pra ele. Dá uma mãozinha pro Bilas? É uma mãozinha pro Bilal dele, amigo. Ei, ei, ei. Ai, meu chat. Ai, meu chat. Eu não sei o que falar. Só senti. O que você tá sentindo aí, gordão? Tô sentindo aqui a alegria. Ó, eu voltei pra base. Ele tava na lane e tô com o mesmo farm que o cara, mano. Ó, revolução. Rx, Rx. Tem isso aqui, ó. Eu sou o parceiro. Ó, o Bilal vindo desse. Você tá vendo? Ainda bem que eu fui ajudar o nosso amigo ali em cima, velho. Ainda bem que você ajudou o Bilal do amigo, velho. Uma mão lava a outra, né, velho? Que isso, meu jovem? Ó, o soquinho, o soquinho. Agora fui embora. Demorou. Tem que saber a hora de apertar. Desculpa, desculpa. Quase solei os dois aqui, mano. O que faltou pra vocês solares aí? Controle. Ah. Não tenho mais controle na próxima. Um pouco de dano também. Tô jogando campeão tanque. Dragão, dragão? O que você acha? Eu vou terminar minha jungle, eu vou dragão. Ok, let's go. Get me out of here. Pega a pressão aí e bora. A pressão já tá, mano, sempre com o meu peso. Olha lá. Olha o Bilal! 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 Tudo por causa da mão amiga do companheiro. Exatamente, velho. Será que eu brinco aqui no bot? Vai, vai que eu ulto, vai que eu ulto, vai que eu ulto, vai que eu ulto. Beleza, beleza. Vai que eu ulto, vai que eu ulto. Mi! Olha que habilidade. Ai, ai, pega eles, pega eles. Dá pra pegar. Tão sem mana, sanguebolhos! Beleza, só sai, só sai, só sai. Tem que conseguir. Mi! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eles gastaram flash, gastaram flash, gastaram as coisas. Caralho, não vi que eu tava com déficit de mana. Ah, esse cara pediu, hein. Morreu, morreu? Ah, não, mano, eu tô zicado. Eu tô zicado! Isso é zica, velho. Não é possível! Meu Deus, cara. Pô, ele não morreu de dó ali, mano. Ficaram com dó dele, mano. Ó, cuidado do bardo aqui, ó. Fazendo uma arapuca em cima de você aí, velho. 3 e mais. Tem 3 aqui já. Tudo pra pegar o melhor do time. Eu tenho ult em 18 segundos. Eu tenho em 1 minuto e 12. Beleza, beleza. 10 segundos. Tá vindo, tá vindo? Não, não, não. Tô vindo, não. 5... 4... Ele não sabe que eu tô aqui, viu? Ele não sabe que você tá aqui. Vou fazer o base, vou fazer de bobo. Ó, ele vai vim, vem, 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 vem. Vem pra cá, pra cima, pra cima. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Yes! Porra! Mano, ele vai vencer as 5 da sua MD5, pusão. E eu vou provar que fazer duo na MD5 é a melhor coisa que existe. Tem um cara que te carrega que nem eu. Ó, por aqui, hein. A Zara tá aqui, ó. Cuidado. Só nos dois. Me chama de Ronaldinho Pernucho! Só no Somebody Loves. Mas o que que eu faço nesse Vager aqui? Olha aqui, ó. Será que você solda? Ele tá com ult. É? Ele tá com ult. Vai, 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 mais um. Eita! Círculo do céu, Léo! Tem ult pra chegar aí a qualquer momento, se for. Tá, então eu vou startar isso aqui. Eles sabem, tá? Descendo, descendo. Vígara desceu, Vígara desceu. A gente tem que lutar isso aqui, porque... Ó. A Zara trolando aqui. Beleza, tem muito dano na Zara. Tá. Beleza, beleza. Ó, você consegue lutar mais pra cá? Que eu tenho ult aqui. Fui, fui pego, fui pego. Aqui, tem que lutar aqui, ó. Fui pego, fui pego. Você quer que eu ult aonde? Pera aí, Vígara nas costas, Vígara nas costas. Vai, vai, vai neles, vai neles. Vai neles, vai neles. Vígara, 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 Vígara. Vígara, 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 Vígara. Vígara, 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 Vígara. Tô aqui. Caralho, é muito azico. O Cucu fechou na hora que eu entrar, mano. O quê? O que? Lá ele, lá ele, lá ele. Não, meu. Independente, pô. Quem come, quem dá. Boa, Mula Miras. É isso. Escarabuzado, escarabuzado. Vai, vai. Ha! Aquele é Abrax, Sanguebom, Olhos. Aquele é Abrax! Ele tem que respeitar, guarda. Ele tem que respeitar essa dupla, mano. Ele tá todo saidinho. Ó, o Vígara tá aqui. Você quiser subir? Mano, deixa eu tentar dar umas porradas aqui. Tá, vou dar volta aí, volta aí. Vai dar merda? Vai dar merda? Vai! Pula! Já deu? Puta, mano. Fiz merda aqui também. Fiz merda aqui também. Vai de total. Ó, o Bilal! Ó, o Bilal! Que merda, hein? Mano, mas ele é grande, né, velho? Que Bilal grande, meu Kururuzas! Mostrou pra eles! Quem disse que se a gente não dá uma mãozinha, ele não cresce. Mulamiras, o carinho nesse Bilal top deu certíssimo, cuzão. Tá forte, veiudo, esbelto, grande, saudável. Puta, agora eu tô sem útil, cara. Ah, tomei muito stun, mas acho que vocês ganham, vocês ganham, vocês ganham. Kork, Kaleck. Joga com o Bilal, joga com o Bilal. Joga com o Bilal. Boa! Grande Bilal! Grande Bilal! O Bilal está grandioso! Mê! Ixi! Ah, não tá fazendo falta mesmo. Você que defendeu o Iastop lá. Tomou hit da torre pra caramba. Tá vindo, tá vindo? Ele vai virar uma hora. Uma hora ele vai pegar e vai virar. Uma hora ele vai pegar e vai virar. Agora eu vou chegar mais perto. Peguei. Cadê você? Cadê você? Aquele me sola. Aqui, eu, aqui, eu, aqui. Cuidado com o V5 dele. Pegou? Porra, Mulamiras. Ah, peraí, ó. Esmaitado. Cabeçada! Zeneginizidade, amiga. Ó aqui, agora. Tamo tomando baile taticamente dos caras, velho. Então, mas aqui, ó. Tem isso aqui, eu queria fazer isso aqui, ó. Oxe. Barum? Vez do Bilal. Tô sem barra, sangue bom, Nilson. Retorna pra base, vamos retornar pra base. Isso. Acho que é a melhor call. Ó aqui, ó. Mano, os caras tão dando baile tático, cara. Ó, eu ulto aqui no meio e a gente... Tá, vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Ah, não. Como é que o cara fugiu, cara? Eu pego, eu pego esses dois, pega esses dois. Matei o Vigar? Entra no cu, entra no cu. Duke. Tô tancando a torre, tô tancando a torre. Não, tu tá tancando? Não, eu tô tancando. Agora não tô mais. Bate na torre, porra. Bati, bati. Esse cara saiu vivo? Saiu, pô. Jesus Christ. Pô, você tem que parar desse negócio de entrar no cu do outro, velho. Mano, eu não aguento ver um buraco. E os escapamentos, né? Ah, é só você lavar ele. Rapaz, tá certo. Mano, não vai dar certo isso aqui não, cara. Vai dar certo sim, vai dar certo sim, pô. Doença sexualmente transmissível. Tem demência? Doença sexualmente transmissível. Estados Unidos da América. Ixi, acho que eu... Ixi. Que maléia, ixi, que maléia. Eita, eita, acho que... Alô, lagou aí, lagou aqui? Vamos fazer uma bela utilização do nosso barão, tá? Que barão? Que tá com o Bills e com o Corey Kippo. Ah, tá. Ó, tem drag daqui a poucos segundos. Vamos lá, fazer o terceiro, vai. Que é bom, é importante. Pingar pro nosso time vir nos ajudar, né? Mano, o time não vem, velho. O que demorou pra fazer porra desse dragão, velho? Ó, o nosso time não vem, velho. Não vem, velho. É um time muito limitado, cara. Vamos recuar, guardão. Senão a gente vai tomar... Vamos tomar pica off, velho. Ó, utilizou a ult ali. Joga na minha ult, joga na minha ult. Não, não, não dei dano. Eu não dei dano, eu não dei dano, não. Tira a sua ward aí, tira a sua ward aí. Tira a sua ward aí. Eu, eu luto aqui. Mano, já fizeram! Tchau, nosso time não veio, não! Mano, que time ruim! Não, na hora que a gente precisava, a gente tava lá, guardão. Nós dois, nós estávamos lá. Tem ult, tem ult, tem ult, tá? Beleza, beleza. E daí vai. Eu vou. Oi? Oi, foi. Matei um? Não, não, matei. Ficou um pouquinho de vida. Matei, matei um, ó. Tá muito miado ali atrás. Vamos aproveitar o bagulho do Bilas. Isso, isso, isso. Elevator, elevator, tower. Fizeram uma. Nas costas, Veiga nas costas. Beleza, beleza. Veiga nas costas sem o cage. Beleza, beleza, beleza. Nice comunicação. Torre, torre, torre. Toma. Oi. Calma. Nossa, explodiu. Então, o Bart jogou bem, né? Calma, calma, calma. Eita, agora foi. Ó o homem, ó o homem. What a play! What a play! What a fuck! Yes! Bilas é embaçado, hein? Que Bilal forte. Que Bilal grande. Que Bilal gostoso. Acho que deu, aqui, acho que deu. Gordok, tem uma dúvida. Não é que você jogava CS? Você chegou a jogar em algum campeonato? Ou chegou a ganhar o campeonato, algum pedicinho? Aquele foi diferente, foi diferente. Você sempre foi narrador. Abraça aí, irmão. Sempre narrador no troto. Cabeçada na parede? Ah, vai. Oi! Tá doendo a cabeça aí, Gordão? Fui fofo, mas muito ruim no game. Love you, my friend, LFSX. Vou reposicionar. Entra, entra que eu vou. Entra que eu vou. Entrei, entrei, entrei. Fui, fui, fui. Entrei. Jogou, jogou muito. Entra no cu, agora entra no cu. Entrei no cu. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Tá morto, no campo. Tomei, tomei. Tomou de quem? Do Veigar? Do Veigar, do Veigar. Morreu, morreu, morreu. E esse cara não morre, né, velho? Cara, que que é isso? Tá com o escuro da bruxas? Cu, 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 cu. Acho que deu, acho que deu, acho que deu. Deu, 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 deu. Over, 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 over. Não, mas tem de ao vivo. Não precisa fazer drag, não. Pisa. Holy shit, fui pego. Ou não. Ou você que pegou eles, Gordão. Olha esse MF, mano. Ó, ó. Eu tô aqui muito bem posicionado, tá? Ulti em 45. Tá. Ó, a Kate vem aqui, cuidado. Eu tô com ela, tô com ela, tô com ela. Beleza. Ó, vocês tem que lutar pra minha ult, velho. Se engage, se engage. A gente luta junto, não separado. Tem que lutar junto. Deu ruim, deu ruim a luta. Deu ruim pra caralho. Deu, deu. Só corre. Aqui acabou o jogo. Acabou. Yasu, 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 Yasu. Tem que tá atrás dele. Yasu fora da luta. Beleza. Backline, backline, backline. Backline, backline, backline. Eu morri, eu morri. Você morreu? Não tenho ult, não tenho ult, não tenho ult. Se eu ataquei, trem, a gente ganha. É, Yasu tá na jogada ainda. Não, beleza, beleza. Caralho, esse papo de onça aqui atrás de mim, velho. Só tem o Yasu agora. Mataram o Bardo? Não, tem essa lenda aqui. Não entra no cu. Não entra no cu. Faz, faz, faz. Ó, cuidado que eles tem jungle e eu tô morto, tá? Sacrifiquei ali, velho. Caralho, mano. O cara tem culto da hora, man. Tchau, tchau. Ah, esse cara tá de roleplay, velho. Ulta, 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 Vilas. Ulta, ulta, ulta. Esse galho tá muito forte. Eu confio que você vai sair do ferro. Manda salve pra peimar os RJ. Mano, o Bardo não morre, cara. Que isso, velho? Não morre, velho. Não morre, não morre. Ó o Vilas. Opa! Olha o V9. Ah, agora não é possível. Mano, não é possível. Os caras vão lá. Ó, olha eu, olha eu. Tem ult, tem ult. Aqui acabou e aí. Aqui acabou e aí. Que barão o quê, pô? Leva mid, leva mid. Que porra de barão. Barão não, barão não. Não, porra. Não precisa do barão pra levar a torre, velho. Não sei se essa foi a melhor opção, viu, mano. Não foi a melhor tomada de decisão, não, viu, velho. Ah, mas aí. Não foi a melhor tomada de decisão, não, velho. Olha que bacana. Leva aí, leva aí, leva aí. Se levar essa torre eu tô feliz, velho. Ah, esse cara é Smurf, mano. A moral, mano. O que esse cara tá fazendo aqui embaixo? Feliz, agora sai, agora sai, agora sai. Acho que não é necessário. Sai, mas o cara tá na terra. Mano, tem três montanhas aqui. Mais um e sai, você sai. Que isso? O cara não para não, mano. Bilas, graças a Deus carinho. Sai, 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 sai. Que torre foi destruída? Agora deu, agora deu. Esse cara já tem o de novo. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Beleza, matou ele, sai. Matou ele, sai. Boa, boa. Fala da minha cara, pô. Calma, eu trollei um pouquinho, mas... Você trolou muito, era Baron, Kuzas. Não, pô. Era Baron. Pensa comigo. O Baron serve pra gente levar a torre. Mas a gente conseguiu levar a torre sem o Baron. Então, por que a gente precisa do Baron? Porque com o Baron, a gente ia levar o jogo. Ponto. Mas se a gente não tivesse outra oportunidade pra levar aquelas torres? A gente levaria com o Baron. Olha, eu acredito que a play deu boa. Beleza, se engana aí. Mano, essa briga no Baron é boa. A gente... O Bilas luta aqui e já era. É pra nossa. Mas eles tem a ult da Zaire e a ult do Yasso também. Eles focaram eles, focaram eles. Focaram eu, focaram eu. Obrigado, guardão, você me salvou. Cuidado com a ult da Zaire. Eu vou voltar, vou voltar. Caralho, eles também estão bem em tanque lá. Olha eu, olha eu. Aqui acabou, e aí? Calma, calma. O Baron, o Baron tá vitoreando aí. Agora FG? Se matar essas áreas aí, a gente é mid. Ó, cuidado com o Weger. Tô puxando a wave do mid. Tô puxando a wave do mid. O meu ult tá quebrado mano. Oita porra. Puxa aí o mid que a gente quer pros cara. Tá, tô puxando, tô puxando. Boa caramba. Ó, levar aqui ó. Ih, Niaute! Cara, errou o time da torre ali, meus cousins. Todo ser humano erra. Beleza, acho que agora recuou, hein? Recuou. Vou tentar levar o inibidor do mid e vou sair, tá? E aí lá, o Bilal do ATP, o Bilal do ATP. Pra onde Bilal do ATP? Do inibidor dos cara aqui, né? Cê é louco, tio. Será que eu abandono ele? Mano, não, não. Ah, ele morreu já, né? Abandona, abandona. É emoção, é emoção, é emoção, mano. Não dá pro cara... É emoção, é melhor sair, é melhor sair. Cuidado com o bardo. Eu tanco, eu tanco, eu tanco. É pra eu saber que eu posso sempre contar com você, né? Ok. Falva da Fear, vambora, vambora, vambora. Bora, bora, bora. Fazer um fake Baron. Fazer um fake Baron. Fazer um fake Baron. Baron, fake Baron. Fique, eu vou ficar mais atrás, tá? Porque eu vou lutar. Ok. Fake Zero, fake Zero! Utei, 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 Utei! Ah, essa... Sumi. Esse cara é smurf, esse bardo. O bardo é smurf fácil, né? Olha o Malfight, olha o Malfight jogando. Olha o Malfight, meu truta! Nossa, era uma pedra de crack! Yasui, 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 Yasui. Ai, cara. Com treta torta. Vai, 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 Milas, dá pra matar os dois. Põe nele! Mete o Milau, vai! Isso! Aqui! Vengar sem mana, Vengar sem mana. Vengar sem mana. Vengar sem mana. Yasui também. Yasui tá com bastante mana. Não, Yasui tá com bastante mana. Não foca o bardo, esquece o bardo. Nossa, ele pegou o bardo, cara. Mas é quem tava ali, né? Quem tava ali, velho. Real, real, real. Comeback deles. Olha a entrega, 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 olha a entrega! É o entregas, é o entregas. Barão deles, barão deles. Olha lá, eu não tô morto. Tenta puxar bote aqui. Ui, perfeito, perfeito. Olha o entregas, olha o entregas. Será que é melhor você voltar, gordão? Vou puxar aqui como quem não quer nada. Eu levo aquela torre ali, vocês ficam aí segurando, eu puxo. Vou tentar segurar, vou tentar segurar. Segura, segura, segura. Eles já vão me ver aqui, eles vão começar a voltar já. Estão voltando. Vocês fizeram história, meu Cusus? Fizeram história. Fizeram história, hein, cuzão? Não me lembro de quem viarem. Como é que vocês fizeram história aí? Vocês não lutaram? Eu lutei, ficou todo mundo com medo. O malfight chegou igual uma pedra de craque em cima deles. A história foi feita, meu Cusus. A história foi feita, eu fiz a história foi feita. Tô com o Veigar aqui. O mínimo vai levar. Só tá o Veigar e o bardo aí, eu acho, tá? Porque a Caitlyn tá top. Vou matar a Caitlyn. Não, só tá o Veigar aqui. Ficar segurando ele, é importante segurar ele. Beleza, beleza, agora dá pra fazer. Eu vou continuar aqui. O Veigar vazou, o Veigar vazou. Não tá aqui, tá aqui ainda. Tá, tá, tá. Voltou, voltou, voltou. O bardo tá aqui, tá? O bardo tá aqui. Veigar flash. Mas que partida emocionante, meus amigos. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá de boa. Tá, tá de boa aí. Beleza, beleza. A Zyra tá aqui com o bardo, tá? Beleza. Beleza, foi aí, foi aí, foi aí. Tá aqui, foi aqui, foi aí. Ele continua aqui comigo, aqui, ó. O bardo tá aqui ainda, o bardo tá aqui ainda. Kizê. LAAAAAAAAAAAAAAA Vagulho, bagulho! Seu profeta. Valeu, valeu, velho. Você fez tudo o que podia, agora a gente faz o resto, velho. Carai, não posso nem ser bom, mano. Que ele me estraga, velho? Que ódio, mano. Você solou o Veigar, né? né, velho? Lógico. Aqui acabou. Aqui acabou, chat. Aqui acabou. Aqui acabou, meu chat. Nice to do. Em coreano Gansamira. Boa. Um zero, hein, mulas? Saiu da zica? Não sei, veremos. Vamos ganhar mais. Vamos ganhar mais, cara. Vai falando com o chat enquanto eu vou fazer um pips aqui. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Não, vamos, vamos. Por que mula e por que Miranda? Mula porque os caras acham que, né? A minha inteligência é fora do descomunal. E Miranda porque é o meu sobrenome. Como tá as namoradas? Quando eu arrumar uma, eu te falo. Pode ficar tranquilo, tá? Como você consegue aguentar esse cara jogando? Mano, olha a felicidade dele ali, velho. Ó, ferro um, olha ali. Ele tá até comemorando. Deixa ele, velho. Que ela você é? Eu não acabei a MD5 ainda, então. Não sei. Mano, já falei. Se eu quisesse, eu pegava o meu challenger, velho. Vou virar pro player de LOL, velho. Fé louco. Eu penso muito. Às vezes. O jogo tá bugado, hein. O gráfico do Daniel não confere. O jogo tá bugado. Os gráficos do Daniel não confere. O que aconteceu? Quanto de dano você deu ali, velho? Um pouco. O jogo tá bugado, hein. Transcrição e Legendas Pedro Negri